No alto 13 de maio, no Vasco da Gama, o lixo está espalhado por todos os lugares Em alguns pontos da ladeira, ele chega a ocupar boa parte da via, dificultando até o trânsito Próximo ao terminal de ônibus, a situação é ainda pior Os moradores denunciam que há dois meses convivem com o problema Segundo eles, o caminhão caçamba da prefeitura, que recolhe quantidades maiores de lixo, não estaria circulando pela área Um absurdo, uma dificuldade muito grande A senhora tem criança e tudo, arriscado a pegar a doença? É, arriscado a pegar a doença, porque aí botam um gato morto, botam cachorro e assim fica A quantidade de mosca é tão grande que os moradores já não sabem mais o que fazer Desesperados, eles resolveram espalhar na frente das casas vários saquinhos com água, para tentar espantar os insetos Mas nem assim as pessoas conseguem ficar longe deles Observe a quantidade de moscas no varal desta casa Valdinice passa o dia todo com as portas e janelas fechadas e colocando veneno por toda a residência Não aguento mais essa tristeza É mosca direta aqui? É mosca direta, é assim ó Se a gente vacilar, a gente come mosca Quando bota comer na mesa, tem que dar tudo cobertinho E tem que ficar assim, a minha neta já fica assim já, coitadinha Os moradores acionaram a prefeitura, mas até agora esperam pela solução Disseram que aguardasse, que ia mandar uma caçamba, mas até agora não houve resultado nenhum Disseram que aguardasse, que ia mandar uma caçamba, mas até agora não houve resultado nenhum Disseram que aguardasse, que ia mandar uma caçamba, mas até agora não houve resultado nenhum